Olá pessoal que está aqui presente, olá pessoal de casa, olá pessoal de casa, falha as técnicas, acontece todo dia, sabe como é que é a tecnologia, né? Deixa eu ver se meu controlezinho está funcionando, vou direcionar para cá, para lá, ah, tá bem. Bom, eu vou começar então com a minha audiodescrição, então, eu sou uma mulher trans, eu tenho 1,70m, sou branca, estou com os cabelos com uma cor chocolate, como dizem, tenho os olhos azuis, não aparece muito no vídeo, nem presencialmente, mas eles são azuis, sou mãe de pet também, tem dois gatinhos, mas não estão aqui presentes comigo, eu estou com um terninho preto, com umas listras brancas e com uma blusa que diz lugar de mulher, ela onde ela quiser, que eu acredito que tem totalmente a ver com a nossa, com o nosso momento aí, com a nossa trilha. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre visibilidade trans, é um tema muito importante para mim, para minha existência, é o que me trouxe até aqui, pelas questões da minha identidade também, até mesmo aquilo que ela me segregou em alguns momentos por ser quem eu sou, também vou estar falando bastante aí sobre o mercado de trabalho para essas pessoas, para nós, para a nossa comunidade, e espero que tenha algum conteúdo que agregue vocês aí, tanto quem está buscando inserção, quem está buscando letramento, buscando entender um pouquinho mais da nossa realidade e da nossa existência também. Vamos ver. Bom, dando continuidade à minha apresentação, eu já peguei uma foto de ontem, que eu palestrei na trilha de carreira e mentoria, em que eu fiquei apaixonada, achei muito bonita. Como reforçando, eu sou uma mulher trans, eu tenho 31 anos, eu sou palestrante LGBTQIA+. Quando a gente vem de um recorte muito específico, como o de pessoas trans, por exemplo, de ser mulher trans, de ter um corpo discente dentro da sociedade, muitas vezes a gente fica atrelado a essa identidade que nós temos, né? Mas, queria reforçar que eu também sou, né? Filha de mãe solo, eu sou irmã de cinco pessoas, então eu fiquei ali no meio, né? Tem um casal mais velho, um casal mais novo, e tem eu. Eu sou mãe de pet, tenho dois gatinhos, o Lohan e o Petrolina, e eu tô indo fazer uma viagem, então eu tô deixando eles e vai ser um... Eu imagino agora o quanto que as mães, quando vão fazer algo, sofrem com isso, porque tá sendo bem desafiador, acho que é a decisão mais difícil de todas. Eu sou graduando em psicologia, inclusive é um ponto que eu acho muito importante trazer também, eu passei na Federal, por conta de cotas de um projeto exclusivo, a única universidade do Rio Grande do Sul que tem ação afirmativa para pessoas trans, então tem um significado muito, muito, muito grande, mediante o contexto de realidade que a gente tem desse grupo, porque é tão sub-representado tanto na educação quanto no mercado corporativo. E atualmente eu estou como líder de pessoas e cultura na CodeBrain, que é uma consultoria de software, que super me apoiou também em estar aqui presente, então isso também tem um significado muito, muito, muito grande para mim, e é muito especial isso, muito, enfim, muito gratificante, já fiquei um pouco emocionada, não quero me emocionar logo de início, não. Trazendo um pouquinho de quem nós somos, dentro da nancolicatura de pessoas trans, existe um universo de possibilidades, né, e admito que muitas vezes eu também estou descobrindo onde eu me encaixo e onde as outras pessoas se encaixam também, porque a gente vem de um padrão desse gênero, né, muito binário, né, de muito, ah, é homem e mulher, e até mesmo quando a gente faz a nossa transição, nós mesmas também acabamos nos colocando em caixinhas, né. Então, eu também estou em um processo de aprendizado, de entender que tem diversidade dentro da diversidade e da diversidade, né. Então, em resumo, para quem não tem tanto contexto, pessoas trans são as pessoas que não se identificam com o gênero, né, ou sexo biológico que foi lhe atribuído ao nascimento, ou com os papéis sociais que esperam dele, né. Geralmente, é esperado na mulher que ela tem aqueles papéis sociais de dentro de casa, de que vai limpar, de que vai ter o cabelo comprido, de que vai estar sempre maquiada e tudo mais, são diversos os papéis de gênero que são nos impostos, e em algum momento a gente pode também estar mudando isso, né. Eu espero que, é um desafio para mim também, né, para mim conseguir chegar nisso é, enfim, é uma raridade, eu praticamente não vivo sem maquiagem, por exemplo. Pessoas não binárias são as pessoas que não se identificam com as construções sociais de gênero tanto masculino quanto feminino, então são pessoas que podem sim influir para um gênero mais feminino, para um gênero mais masculino, mas não necessariamente elas não se encaixam em ambos, ou se encaixam mais em um que outro. E também tem o termo travesti, que é o termo que é utilizado muito aqui na América Latina, né, Espanha e Portugal, e é uma identidade de gênero feminina, né, tanto que durante muito tempo se usava o travesti, o que é de forma pejorativa e até mesmo de destratar o gênero que essas pessoas se identificam também. E assim, eu pensei que esse slide estava um pouquinho mais para frente, admito, mas eu queria trazer um pouquinho sobre os impactos, né, da exclusão. Tem uma parte desse slide que vai falar sobre o fato de 90%, mais de 90% das mulheres travestis e transexuais estarem sim fora do mercado de trabalho. E muitas vezes não é por, muitas vezes não, praticamente 90% a 100% dos casos não é uma questão de, ah, eu não quero estar no mercado de trabalho, e sim muito por uma imposição que vem de um sistema que segrega, que mata, tanto que o nosso país segue sendo o país campeão em assassinatos de pessoas trans no mundo, no mundo inteiro. Isso que tem lugares no nosso, no mundo, que é proibido ser uma pessoa trans e ainda assim, o Brasil segue ranqueando por o 14º ano consecutivo, se não me falta a memória agora. E eu acho que isso bate diretamente com outras pautas que a gente teve quando a gente falou sobre o mercado de trabalho, que é o ciclo da exclusão. Eu não sei vocês, mas eu posso falar um pouquinho sobre mim também. Eu acho que todos nós aqui que estamos, a gente passou pelo ensino fundamental, vocês que estão nos escutando também, passaram pelo ensino fundamental, entraram no médio, se não se formaram no médio ainda podem estar a caminho, ou em algum momento pretendem voltar, mas a gente teve aquele momento de conselho de classe em que os pais tiveram que estar presente, nós tivemos aqueles momentos em que o pai teve que levar a nossa primeira aula, comprar nosso primeiro lanche, comprar nosso material, então isso é uma base fundamental para que a gente consiga de alguma forma estar presente, a gente consiga ter acesso à educação e conseguir isso, porque a gente sabe que hoje requisito para vagas muitas vezes é conseguir ter o mínimo da formação, e já passou muito tempo em que o ensino médio era considerado algo para essas formações, até mesmo para se inserem no mercado. Hoje até as vagas mais subutilizadas exigem também essa formação, que é o nível inicial, mas que ainda assim é excluído e segregado de muitas e muitas pessoas, inclusive grande parte do número de pessoas trans. Quando a gente recebe essa segregação, essa exclusão social da nossa família, como eu trouxe, muitas vezes a gente também perde o acesso à educação, porque a gente precisa desse suporte inicial até a gente conseguir ter a nossa própria autonomia, de conseguir nós mesmos nos movimentarmos, temos a nossa remoração, ou seja, até mesmo para conseguir um estágio mais básico que seja, a gente precisa ter acesso à educação, e quando a gente sofre com essa exclusão familiar, com essa exclusão da sociedade, a gente acaba tendo essa segregação da educação, e com essa segregação da educação, concorda que a gente tem impacto direto no trabalho, porque por mais que muitas vezes as organizações acabem realizando ações afirmativas, por exemplo, para pessoas trans, e eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, a exigência para esses cargos e essas posições afirmativas, elas são muito altas também. E se a gente está falando de um grupo onde tem uma grande exclusão da família, do acesso à educação, do acesso ao ensino e a recursos, muitas vezes a gente também está segregando do trabalho também, essas pessoas do mercado corporativo. Com toda essa exclusão de acesso à educação, a exclusão da família, com essa exclusão do trabalho, isso impacta diretamente na saúde também, porque muitas vezes a gente tem esse senso crítico construído também na escola, construído também com a família, até mesmo quando a gente fala de educação sexual também para essas pessoas, já que considerando que o grande número das pessoas trans são impostas através da prostituição também, porque é uma forma de remuneração dessas pessoas. E se essas pessoas acabaram não tendo educação básica sexual, muitas vezes, até mesmo os níveis de proteção que elas vão estar executando durante suas atividades profissionais no futuro, vão ser bastante limitados mesmo, até mesmo para conhecimento do seu próprio corpo, dessas próprias limitações que vão encontrando durante o seu dia a dia. E, como a gente pode ver em diversos, acho que nos últimos anos a gente teve bastante questões, questões políticas mesmo, eu fui uma que acompanhei diversas pessoas trans que tiveram posicionamentos que eram contrários à nossa própria comunidade, com todas as exclusões de família, educação, trabalho, saúde, muitas vezes não se há tempo hábil para se pensar em política, e o quanto é necessário também botar pessoas que representem nós enquanto pessoas, enquanto comunidade, e esse senso crítico também precisa ser construído para que políticas públicas sejam realizadas também para nós enquanto pessoas trans. E tudo isso, né, gera violência. trazendo um depoimento muito pessoal meu, eu convivi muito tempo com um ciclo de marginalidade, mesmo de exclusão social, eu adentrei no mercado corporativo tem quatro anos em média, e desde então tenho me posicionado sempre, e sempre que eu posso, eu acabo falando um pouquinho mais sobre visibilidade trans, sobre o fato de ser uma pessoa trans no mercado corporativo, hoje estar numa posição de liderança, e hoje estar aqui com diversas pessoas me ouvindo e falando sobre visibilidade trans, para mim tem um significado gigante demais, mas isso acaba concominando em violência e mais violência, né, porque quando a gente apanha geralmente da sociedade, das pessoas, dos amigos, da família, dos nossos laços afetivos, até mesmo dos relacionamentos amorosos que muitas vezes não são assumidos, a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente aprende, né, se você aprendeu crescendo apanhando, você vai ensinar batendo, né. Eu tive uma experiência muito, muito, muito difícil, e em 2018, eu, durante uma tentativa de assalto, onde a pessoa designou de que por conta da vestimenta que eu tava, por conta do meu gênero, ela deveria me roubar, me acusar de diversas coisas, e eu levei quatro focadas nesse dia, e eu tive, e eu tive que escolher o que eu iria fazer com aquilo, sabe, e é muito, muito desafiador mesmo, né, porque o teu corpo foi violado, tu sentiu uma violência física, uma violência, um processo muito doloroso também, e as pessoas esperam que tu vá tomar uma reação também, se referente àquilo, e eu me lembro que naquele momento eu falei, isso é muito mais sobre essa pessoa do que sobre mim, ela não vai conseguir fazer isso comigo. Às vezes, em alguns momentos, eu me arrependo de não ter agido de outra forma, talvez, em alguns momentos eu fico um pouco mais tranquila e em paz por ter decidido que naquele momento aquilo era sobre ela, o ódio, a raiva, tudo aquilo não fazia, não era condizente comigo, não é algo que eu quero perpetuar pra minha vida, pros meus relacionamentos e pras pessoas, e eu sinto que, desde então, a vida tem sorrido cada vez mais pra mim, e eu tô muito contente com isso também, e eu espero que a vida sorria pra vocês todos que estão assistindo aí também. Trazendo mais alguns dados também, esse slide era anterior ao outro, tá? A expectativa de vida hoje, nos poucos estudos que a gente tem de pessoas trans, é de 35 anos, enquanto a expectativa de vida nacional de pessoas cis é 75 anos. Eu tenho algumas amigas trans que também conseguiram furar essa bolha e tá dentro do mercado corporativo, e, infelizmente, eu acredito que a expectativa de vida de pessoas trans que vivem na marginalidade e na exclusão social é menor. Eu realmente acredito nisso, porque durante esse período principal em que eu tive mais contato com albergues, até mesmo que casa que abordam e cuidam de pessoas trans e tudo mais, até mesmo quando elas acabam formando comunidades, porque quando o sistema te exclui, tu tem que achar um lugar de pertencimento. Então, a prostituição representa 90% dessas pessoas, exclusão familiar, estima-se que 13 anos seja a idade média em que travestis são excluídos do seu seio familiar, são expulsos de casa, faixa etária de assassinato, muitas médias delas são mais de 26 anos, 26 anos e meio, raça e cor dos assassinatos, estima-se pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que 82% são identificadas como pessoas negras e pardas, e o gênero de assassinatos, infelizmente, é 97,5% do gênero feminino. Trazendo mais dados aí, focando na existência de mulheres travestis e transexuais, 72% não concluem o ensino médio, e aqui bate diretamente no que a gente está falando sobre acesso ao mercado de trabalho e questões de vagas afirmativas, 0,02% encontra-se no ensino superior. Então, quando a gente vê aquela vaga que fala, nós estamos contratando pessoas trans e tudo mais, você tem que estar com o ensino superior completo, você tem que estar dentro da universidade, você tem que ter uma formação, uma graduação, está no último ano do seu ensino, na sua graduação, a gente está falando para 99, mais de 99% das pessoas trans, que aquela vaga não é para ela. Então, até mesmo, é um assunto extremamente delicado, porque muitas vagas exigem, sim, que a gente consiga gerar impacto no negócio, mas muitas vezes também bate no intermédio de que a gente também está falando para as pessoas que elas não pertencem ao mercado corporativo. Eu mesma, se quando eu surgir e conseguir adentrar o mercado corporativo, se tivessem me exigido a graduação, eu não poderia estar aqui hoje. Eu não poderia estar vivendo coisas que eu consigo viver hoje, até mesmo ter hoje. Eu moro no Rio Grande do Sul, eu vim para São Paulo, um avião que é uma coisa que, tipo, minha família não vivenciou isso, minha família não tem experiências como eu estou tendo, sabe? Então, não seria por conta do ciclo familiar, ou até mesmo das pessoas que eu conheço que eu conseguiria alcançar isso, se não fossem as ações afirmativas mesmo. As ações afirmativas me trouxeram aqui, e eu tenho certeza que elas vão me levar a lugares incríveis, e eu espero que vocês sejam pessoas que vão perpetuar isso também e vão poder erguer a mão para outras pessoas também adentrarem esse mercado, estarem aqui conosco também, falarem sobre visibilidade trans dentro de eventos como o próprio TDC, ou até mesmo dentro das organizações de vocês. Porque tudo bem, a gente tem detratores, a gente tem pessoas que não estão do nosso lado muitas vezes, mas se a gente consegue, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, sensibilizar pessoas que tomam decisão, mas assim como sensibilizar o operacional, o chão de fábrica também, a gente consegue alterar toda essa questão do mercado. Porque muitas vezes não se há tempo hábil. Eu posso falar por mim pela coordenação. A gente teve diversos encontros, mas muitas vezes a gente teve que remarcar os encontros que a gente tinha por conta de que a vida é muito corrida. A vida é difícil. Tem educação, tem ensino, tem pessoas que têm filho, tem pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem olhar Netflix, gente. Tem muitas coisas que a gente quer fazer na vida. Muitas vezes olhar para a realidade do outro é muito difícil e complexo. Então, quando a gente tem Rally e atua dentro de uma organização, onde a gente pode inserir pílulas mesmo, sabe? De sensibilização, olha, isso existe, isso está acontecendo na sociedade. O que a gente pode fazer sobre isso? A gente está, de forma afirmativa, mudando toda a estrutura da sociedade, inclusive a realidade das pessoas trans. E a taxa de evasão escolar, ela é 82%. Inclusive, isso bate também diretamente no que eu trouxe, antes de eu ter entrado para uma ação afirmativa, eu entrei, foram 10 pessoas trans que entraram, 5 já evadiram da graduação. Muito por conta do não preparo, questão de que a graduação muitas vezes exige que tu esteja o dia inteiro disponível para essas, e quando tu não tem estrutura familiar e tudo mais, como é que tu vai dedicar todo o teu dia somente para te estudar, né? É muito complexo, muito difícil mesmo. Tocando um pouquinho no ponto aí que eu falei sobre vagas afirmativas e excludentes, a vaga é afirmativa para quem? Eu trouxe aqui um site, não divulgando o site, mas sim algumas vagas, até porque não é culpa do site também, são instituições que acabam abrindo essas vagas. Eu peguei vagas mais júniors, por exemplo, analista de recursos humanos júnior, assistente administrativa, pessoa assistente administrativa, training nacional. Esse é um site afirmativo para pessoas trans, somente para vagas para pessoas trans. Se vocês olharem todas as quatro vagas, ensino superior completo na área, para analista de recursos humanos júnior. Para assistente administrativa, estar para se graduar, último ano. Treino nacional, qualificações, recém-formado ou graduado em administração. Pessoa administrativa, requisitos, formação completa ou cursão de administração. Se a gente tem um dado de mercado que afirma que mais de 99% dessas pessoas e desse recorte não está presente na graduação, na formação, não tem seu ensino superior, essas vagas todas que estão aí, que são de nível de serenidade, que a gente pode mesclar para conseguir que a pessoa acesse o mercado de trabalho, e aí sim ela consiga entrar numa graduação, por mais comum que seja, a gente continua afirmando e reafirmando que essas vagas não são para 99% das pessoas trans. Aqui eu acho que tem uma questão muito importante que eu estava conversando com a minha colega Fernanda anteriormente. A comunidade LGBTQIA+, ela precisa deixar de ser tema nas empresas, né? Ela precisa fazer parte delas trabalhando lá dentro. Porque muitas vezes se tem essa questão de a gente estar falando, ah, pessoas trans existem, a gente levar pessoas trans para falar sobre visibilidade trans, eu sou uma pessoa que já fui levada em algumas organizações para falar sobre isso, mas se essas pessoas, elas não estão presentes no corpo da empresa, no corporativo, na linha de decisão, até mesmo na linha operacional, porque muitas vezes para conseguir ascender na carreira, precisa que essas pessoas também estejam lá, a gente acaba que a gente está fazendo um marketing com essas pessoas, né? Até o pick money, como falam agora, né? Então é bem complexo mesmo, né? Então pensar enquanto essas pessoas também como tomadoras de decisão, para que a gente tenha produtos e serviços que representem também essas pessoas, que elas também movimentam a classe financeira do nosso país e do mundo também. Eu trouxe alguns exemplos do que a gente pode fazer. Acho que um deles é a coerência, né? Falando e fazendo. Tudo bem que a gente precisa trazer sensibilização, a gente precisa trazer informação, a gente precisa trazer letramento, mas isso precisa também estar no dia a dia e na prática também. Porque se a gente só manter o discurso, acontece muito isso no setembro amarelo também, né? De a gente falar sobre saúde mental, quando a gente está exigindo que pessoas trabalhem muito mais, além da sua carga horária, sem horário remunerado, e cobrando, 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 até geral, burnout. Mas se a gente não está fazendo, pessoal, é muito complexo, é contraditório demais, né? Empatia, humanizando a causa. Eu sou uma grande fã de que eu acredito que a gente precisa, de fato, sensibilizar as pessoas. A gente não pode ser tratado como inimigo, né? Eu acho que quando a gente somente cutuca, 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 a pessoa tem uma tendência, e eu sou uma pessoa que também tem essa tendência, então eu falo também por mim, de evitar aquele tema, né? A gente vai acabar fugindo muitas vezes e não quer falar sobre aquilo porque vai ser um ataque novamente. Então a gente pode sim humanizar a causa. Não acho que tem que ser um trabalho de todas as pessoas em recorte de diversidade, mas aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa pelo mundo, mudar a estrutura da nossa sociedade, até mesmo que estão indignadas com o que está acontecendo, tentem também humanizar, trazer dados, trazer informação, porque muitas vezes até a gente carece de informação. Hoje mesmo, eu assisti as palestras aqui de manhã e tem várias coisas que eu não tinha acesso a isso e que eu vou tratar de ler. Eu sou uma pessoa que fui analista de diversidade e inclusão, trabalhei com diversidade, mas nunca trabalhei com pessoas refugiadas, nunca tentei me adentrar tanto nessas temáticas. Então, se a gente conseguir humanizar com aquele conhecimento que a gente tem, que complementa com o conhecimento da Marivone, da Jaqueline, das outras pessoas palestrantes, a gente vai conseguindo ser um ciclo onde todo mundo se ajuda. Acessibilidade, né? Universalizando o vocabulário. Tem diversas formas para fazer isso. Eu acho que teve um grande boom do Todes, trazendo como exemplo, que eu acho que é um pouquinho mais polêmico, né? Mas não é a única forma de a gente trazer uma universidade. Deixar... Ai, a palavra fugiu da minha cabeça. Mas, enfim, de a gente conseguir expressar para que todas as pessoas consigam se sentir representadas dentro do nosso discurso. Então, muitas vezes a gente fala, como um exemplo pequeno, em vez de falar todos aqui, a gente pode falar todas as pessoas, que a gente vai estar complementando até mesmo as pessoas que não se identificam com o gênero. Então, tem diversas, diversas formas que é base a gente dar um Google lá. A gente tem uma ferramenta muito poderosa. Eu já ia tirar o meu celular aqui para dar como exemplo, mas ele não está aqui. Que é a gente poder falar, olha, gente, isso existe. Pode pesquisar. Quando tiver alguma dúvida, ou até mesmo chamar aquela pessoa que para você é referência nisso. Representatividade, indo além da norma. Eu acho que as minhas colegas de recursos humanos, de gente de gestão e tudo mais, estão cientes de que a gente tem algumas cotas que a gente tem que sim estar sempre em dia. Um exemplo é as pessoas com deficiência. Mas se a gente precisa ter 2%, a gente vai fechar as vagas em 2% somente com pessoas com deficiência, sempre? Tem essa necessidade realmente ou a gente pode ir além dessa norma e tudo mais? Buscar representatividade, porque a construção de produtos e serviços a serem construídos, eles só vão ser para todas as pessoas se a gente tiver um olhar de quem está construindo sobre todas as pessoas realmente. Isso gera lucro, isso gera bem-estar, isso gera propósito no mercado de trabalho. Ainda mais nós que trabalhamos com tecnologia, que cada vez mais tem organizações de todo mundo olhando para o Brasil, a pessoa que está aqui com a gente e tem propósito e quer trabalhar mesmo e quer mudar o mundo de alguma forma, ela quer estar em uma organização que minimamente se preocupe com a existência das pessoas, ou minimamente se preocupe com o bem-estar das pessoas, inclusive delas mesmas. Sensibilidade, enxergando uma sigla com diferentes realidades. eu acho que a palavra diversidade ela ficou muito tempo atrelada à comunidade LGBTQIA+. Eu sinto muito isso e eu acho que depois teve o boom ali de a gente começar a falar um pouco mais no corporativo sobre pessoas trans e acho que estava sempre muito relacionado à LGBTQIA+, e a pessoas com deficiência, apesar de ser muito raso o quanto a gente consegue se aprofundar, mas ainda estava assim, mas muitas vezes a gente não entrava numa questão de letramento sobre pessoas refugiadas, sobre pessoas que acabaram de sair de cárceres, por exemplo. Então tem diversas outras diversidades dentro da diversidade que é muito diversa, né? Tem um universo dentro de tudo isso que está acontecendo, que está no nosso dia a dia e que a gente olhar somente por uma sigla ou somente por uma coisa que se torna muito, muito complexo porque a gente se torna muito excludente também. A gente acaba se tornando daquilo que a gente tanto critica no nosso dia a dia, né? Informação, promovendo diálogos. Eu acho que também é outra coisa que é fundamental a gente conseguir abordar, trazer temas, poder falar sobre o que está acontecendo. No sentido de trazer informação mesmo, de captar informação, de ver como a outra pessoa percebe o mundo, de como a outra pessoa percebe a pauta de diversidade, para quem sabe a gente conseguir trabalhar com os grupos diversos. Porque sim, gente, o homem branco, cis, hétero, também pertence a um grupo de diversidade, que seja ele que carece de letramento, que carece de tudo, ou até mesmo, às vezes, um grande promotor disso, e que muitas vezes a gente sabe que grande parte dos números de cargos executivos e cargos tomadores de decisões são compostos por essas pessoas. Então, a gente precisa sim conseguir dialogar com essas pessoas para que no futuro as pessoas que estejam tomando decisão dentro das organizações também sejam pessoas pretas, também sejam mulheres, também sejam pessoas trans. Então, a gente conseguir dialogar com esse público para a gente conseguir trazer e levar o nosso público também para lá é muito, muito importante. Então, sejam esses promotores, porque vocês vão abrir espaço para muita, muita gente. Muita gente boa, inclusive. Educação. Acho que a gente já falou sobre capacitação aqui também, mas investir na capacitação da comunidade para a ocupação das vagas é fundamental. Porque se a gente tem um público que carece de acesso à informação, carece de acesso à educação, vive a exclusão social no dia a dia e na prática, a gente precisa sim que quando a gente vai fazer uma ação afirmativa, quando a gente vai trazer dados, a gente vai trazer até mesmo por que a gente vai fazer um programa afirmativo para pessoas trans, por exemplo, a gente trazer o impacto que isso tem para o negócio e como que a gente vai capacitar para que essas pessoas continuem com a gente. E o senso de pertencimento dessas pessoas acabam se tornando muito mais grandes também, porque também tem aquela sensação de tipo, poxa, que legal, essa organização fez algo por mim, eu vou entregar muito mais para ela. Não estou dizendo da pessoa, ah, eu vou ser um workaholic que vou trabalhar todos os dias, até tarde. Não, mas no sentido de quando ela está ali dedicando aquelas oito horas dela, eu sinto, eu acho que isso é um pouco da minha existência, da minha experiência também, de que as pessoas acabam se apaixonando, se entregando e querendo fazer com que ela aconteça realmente. Trouxe alguns exemplos também do que a gente pode construir também, e a gente precisa passar, ampliar o olhar sobre influência, inserção e inclusão do tema. Muitas vezes, quando a gente fala, a gente está falando sobre os nossos fornecedores de serviços eternos. Eu já atuei em organizações que, e até mesmo já palestrei em organizações que apoiam a causa, estão buscando entender mais e aprender mais, porque até mesmo a gente que está inserido dentro da pauta e trabalha com a pauta está aprendendo todos os dias, então isso é muito importante, mas que acabavam tendo fornecedores que não estavam olhando para isso de uma forma tão afirmativa, vamos dizer assim, ou até mesmo preocupada em entender e estar ciente de todas as realidades. Um exemplo é planos de saúde, né? Às vezes a gente tem uma pessoa trans na nossa organização que ela não tem ainda a retificação do nome, mas ela tem carteira de nome social, mas o plano de saúde não aborda o nome social. E daí, na nossa documentação interna, está tudo respeitado, tudo ok, mas aí a pessoa vai pegar o cartão dela de saúde e está lá com o nome morto dessa pessoa que não representa mais a existência dela, não representa ela, não representa o que ela é. Então isso é muito complexo também. Então a pauta de diversidade também tem que ser olhada para quem são os nossos fornecedores e o posicionamento dessas organizações referente a essa temática. Porque querendo ou não a gente está gerando lucro para essas organizações também. Se a gente, a nossa empresa apoia essa diversidade, apoia o que a gente está construindo, ela também precisa muito, muito, muito olhar para esses fornecedores também. Quem são os nossos colaboradores e parceiros? Eu acho que isso tem que ter todo o processo seletivo, entender que no mínimo a gente não está botando uma pessoa que vai ser um retrator para dentro da empresa, da temática, ou que vai querer excluir, segregar, ou até mesmo não trazer essas pessoas para a tomada de decisão, ou até mesmo para a participação das deles, ou até mesmo, enfim, evoluir e dar uma carreira para essas pessoas. Eu não acho que seja um natural ou sensível. Eu acho que é normal a gente conseguir encontrar pessoas que nunca olharam para essa temática, mas encontrar pessoas que têm um hate já muito forte sobre isso. acho que não dá hate cultural com empresas que realmente estão se preocupando com a inserção de pessoas no mercado de trabalho. Nossos espaços físicos e demais ritos, reuniões, treinamentos e tudo mais. Muitas vezes a gente, agora a gente está fazendo a sensibilização para esse recorte, a gente está inserindo essas pessoas, mas a gente vai inserir somente pessoas que não têm necessidade de acessibilidade. Isso não é diversidade? Isso é exclusão e segregação de pessoas determinadas. Tem muitas vezes, ah, sim, a gente vai conseguir inserir, a gente vai conseguir abordar, mas de fato elas estão lá mesmo? Isso é diversidade? Então fica o questionamento aí para a gente conseguir abordar isso tudo também. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas eu posso disponibilizar o material também, porque eu vou dar uma aceleradinha também. Mas o que a gente pode fazer? Tanto atuação com vagas afirmativas em todas as áreas da empresa, com apoio de pessoas, apoio de comitês para sensibilizar gestores, para inserir esses públicos diversos, gerir a frente de programas de aprendizagem como uma ferramenta de inserção de públicos diversos no mercado de trabalho. Eu acho que é uma boa iniciativa para se iniciar, porque toda empresa tem uma lei, mediante a quantidade de colaboradores que tem no seu CNPJ de ter programa de jovem aprendiz. Não acho que tem que ser somente feito isso, mas é um bom treinamento também para conseguir inserir essas pessoas, capacitar e desenvolver para que elas sejam as futuras pessoas que vão estar nos nossos setores e tudo mais. Não se baseiam somente nisso, mas é um bom programa para iniciar também, porque a exigência de formação é inferior. Então, para inserir, pode ser uma boa jogada. Acompanhamento funcional sob demanda de pessoas de público diverso, indicando pelas lideranças e parcerias do negócio. Então, o acompanhamento eu acho que é fundamental para entender a realidade e aprendendo como tu vai lidar com todas as particularidades dessas pessoas. Realizar ações afirmativas, a partir das datas estabelecidas no calendário. Então, para iniciar, é uma boa jogada. Então, tu começa a inserir o tema que daí tu vai conseguindo trazer a importância que tem de ter tudo isso no dia a dia e tudo mais. E depois conseguir evoluir para que não seja somente nas datas. E ouvindo e dando voz para as pessoas de grupos de pertencimento. Porque eu posso entender um pouquinho mais sobre mulheres, um pouquinho mais sobre visibilidade trans. Daí a Carol já pode entender um pouquinho mais sobre pessoas com deficiência, sobre refugiados. E cada um vai entendendo um pouquinho mais e tudo se complementa no final e se torna essa grande palavra além da diversidade que a gente tem. Como que a gente pode medir essas eficácias? A gente pode fazer a avaliação das ações de sensibilização que a gente vai construindo. A gente pode fazer pesquisas com os públicos semestrais ou mensais, como a gente for definindo, sobre ações e formas de comunicação que a gente vai fazendo internamente dentro da nossa organização. O monitoramento dos usuários dos canais de pertencimento, criar métricas de engajamento. Será que esse canal está realmente representando essa pessoa? Será que ela se sente à vontade para caso ou ela sofre alguma questão interna dentro da organização de trazer para a gente provocar uma sensibilização ou provocar uma solução para o que está acontecendo internamente dentro dos nossos espaços? Então é bem importante para saber se não está engajando, se não está acontecendo, porque alguma coisa tem, gente. Aqui eu trouxe alguns exemplos de benefícios que a gente pode construir. Essa é uma notícia do início do ano. Basicamente, homens trans interrompem o tratamento hormonal com alta de preços e voltam a menstruar. Quando o homem trans está fazendo o tratamento hormonal, ele acaba interrompendo essa questão da menstruação e tudo mais. E sem testosterona. Mas a testosterona ela cresceu nesse ano era R$ 52,00 que a grande parte dos homens tomavam e foi para R$ 250,00. Então, tipo assim, foi um aumento absurdo. Diversas pessoas tiveram que interromper o seu tratamento e tudo mais, que muitas vezes impacta diretamente nas suas identidades, porque é aquilo que afirma quem elas são também perante a sociedade, porque a gente ainda vive num sistema binário muitas vezes. Então, isso é um detalhe bem importante, que é auxílio-terapia hormonal pode ser uma boa iniciativa para estar conseguindo gerar pertencimento para essas pessoas, que essas pessoas consigam atuar com a gente. Tipo, o básico do básico, feijão com arroz, mas que tem muita organização que não faz ainda, que é o nome social e nos e-mails e nos crachás, nas assinaturas e tudo mais que a pessoa pode estar executando. É um direito, muitas empresas privadas ainda não estão executando isso no dia a dia e na prática das pessoas, somente para pessoas retificadas, mas, assim, até mesmo em taxas de suicídio, o número acaba decaindo muito quando essas pessoas são respeitadas por serem quem são, por conta da sua identidade, do seu próprio nome, tudo dá uma sensação de que essa pessoa existe na sociedade. Os comitês, que para mim também são fundamentais, eu acho, sim, que se não tem um comitê que não aborda e não está falando com as pessoas de diversidade, a gente está em um sistema muito complexo, mas sim, se conseguir estar lá e sensibilizar e trazer informação e trazer dados, principalmente dados financeiros, porque a gente trabalha em empresas de negócios, então, a gente falar que essas pessoas também geram lucro e tudo mais é uma boa frente, então, comitês se agilizem, continuem. E ações voltadas aí, eu acho que principalmente a galera de recrutamento, eu tenho feito algumas vezes, sempre que eu tenho oportunidade, de capacitar, muitas vezes a gente não é capacitado, eu mesma, tipo, fazer entrevista para mim é uma tortura, eu não sei o que eu tenho que falar muitas vezes, apesar de ser uma pessoa de entrevista, e eu não sei me posicionar algumas vezes, então, essa capacitação, essa continuidade, tipo, poxa, eu não tenho uma vaga de emprego para essa pessoa agora, mas eu sei que se eu fizer uma entrevista, capacitar ela para que ela consiga se preparar para aquele momento ela conseguir, como que ela vai se vender naquela entrevista, o que ela vai expressar, o que não haveria se não fosse tão legal, até mesmo o ambiente, né, eu já entrevistei muitas pessoas que eram de cargos mais júnior, que eram representantes de recordes, que elas ficavam com o celular caminhando pela casa e tudo mais, e etc, que são coisas que alguns recrutadores acabam excluindo essas pessoas por conta disso, então, mesmo até esse posicionamento de como as pessoas vão se portar na entrevista pode ser algo que pode ajudar muitas pessoas, até mesmo auxiliar elas em como escrever e como falar o seu próprio storytelling, né, a sua jornada ali, profissional e tudo mais, ajuda muito, gente, eu fui uma pessoa que fui muito auxiliada por isso, tenho dificuldades ainda, mas acabo falando. Afinal, o que que a gente quer enquanto pessoas de diversidade? Eu tenho um bocadinhozinho agora, você vai virar para mim? É um minutinho, vai subir rapidinho, é bem gostoso o vídeo. Pode aumentar a tela? Aproveitem. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Eu quero mais. Eu quero muito de oportunidade. O que é 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 o que O que eu quero, o que eu mais quero, eu quero um mundo de oportunidades, aonde as pessoas nos olham. Testei 15 vezes o negócio e agora ele faz isso. É poder abraçar, me amar O mundo que esteja bom pra mim E bom pra todo mundo a minha volta Amar quem quiser, aonde eu quiser É viver num mundo onde as pessoas possam Não sei quem elas são O que eu mais quero É liberdade É existir É solidariedade É igualdade Bom, voltamos Bom, para as técnicas, ao vivo é assim mesmo Mas assim, gente, podem se conectar É poder ter acesso ao mercado de trabalho Poder estar num lugar que a gente se sinta seguro E se sinta bem Poder ter relacionamentos que sejam afetivos também Não é diferente do que qualquer um de nós quer A gente quer viver A gente quer poder ter uma vida próspera A gente quer comprar nossa casa própria A gente quer comprar nosso carro A gente quer viajar, quer fazer mochilão Cada um tem um objetivo de vida E quer fazer alguma coisa, né E não é diferente quando se é trans Ou quando se é cis Ou quando se é uma pessoa com deficiência Enfim, quando é uma pessoa preta Todos nós temos nossas ambições, nossos sonhos E queremos fazer alguma coisa Seja comer um Burger King Ou seja viajar para o México Então a gente quer fazer alguma coisa E aqui é uma mensagem que eu quero muito, 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 muito trazer Muitas vezes, sim, a gente acaba botando muito Para o governo tem que fazer A empresa tem que fazer E de fato eles têm que fazer, tá? Não estão eximando deles essa responsabilidade, não Mas eu digo Se você nasceu em um mundo Onde você não se encaixa de alguma forma É porque você nasceu para ajudar a criar um novo mundo E essas ações O fato de vocês hoje estarem aqui Na trilha de diversidade Podendo estar em qualquer lugar Vocês escolheram estar aqui nos ouvindo Vocês escolheram estar aqui Entendendo um pouco mais a realidade do outro Que muitas vezes não é aquilo que a gente sofre no nosso dia a dia Não impacta a nossa vida Não tem porquê, né Mas se a gente está inconformado com a sociedade Com o mundo Com o nosso status atual É porque a gente nasceu para criar esse novo mundo E a capacidade está em cada um de nós mesmo Esse brilho no olhar, né E vamos conversar Vou deixar aqui também disponível o meu QR Code Eu acho que está pegando Eu nunca sei se está pegando Que é do meu LinkedIn Se conectem comigo Vamos conversar Vamos tomar um café virtual Vamos falar Fazer fofoca E tudo mais Eu espero que vocês tenham gostado Fiz o material com muito carinho Espero que também seja aí um insight Para vocês poderem levar para dentro das organizações de vocês Poderem falar um pouquinho mais sobre diversidade e inclusão E me ensinarem também Eu também quero aprender Estou disposta a tudo e todo E aproveitem demais Curtem demais Tem bastante coisa legal ainda acontecendo hoje De pessoal Então, por favor Carlos, venha Obrigado Obrigado, Ana Lu Eu que agradeço Você falando do que eu quero Eu quero um mundo onde as pessoas olhem a pessoa E não a condição A opção Enfim É esse o mundo que eu quero Ai, que coisa mais linda Obrigado por compartilhar Eu que agradeço Tem uma perguntinha Acho que tem um minutinho Dá tempo? Uma pergunta Eu não estou